A folha de eucalipto, que é de uma planta de usos diversos para tratamentos da saúde como gripe e problemas de respiração, agora também é uma grande aliada contra a dengue, zika vírus e chingunguia. Sob a forma de chá ou óleo, o eucalipto possui propriedades benéficas para a saúde. Foi descoberto recentemente que queimar folhas de eucalipto espanta insetos voadores, isso mesmo, uma espécie de inseticida natural. A fumaça queima da folha e afugenta os mosquitos pernilongos, entre outros. Para quem não tem muita opção em gastar com inseticidas ou outros químicos contra inseto, agora surgiu uma nova opção de combate direto ao mosquito da dengue. Suas folhas também são magnetizadoras de energia, tanto do ambiente quanto de energias impregnadas e é usada para boas energias e vibrações, fazendo uma limpeza em sua áurea e corpo físico para que se restabeleça o equilíbrio energético, usada também para defumação. O óleo essencial do eucalipto aumenta a circulação e ajuda a vascularização. A folha do eucalipto é excelente no tratamento de bronquite. As folhas de eucalipto também podem ser usadas no preparo de chá e ajudam a melhorar diversos problemas de saúde. A planta combate principalmente os sintomas de gripes e resfriados, como febre, tosse, comuco, pois é expectorante. Também ameniza outros problemas respiratórios, como bronquite, rinite e sinusite, por ter ação antisséptica. As folhas de eucalipto combatem a amendilite, problema do aparelho urinário, como xixite, uretrite e infecções urinárias. O chá do eucalipto ainda alivia dores, como a do reumatismo, auxilia no equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. A planta, se usada em compressas, funciona como cicatrizante de ferida. Alivia inflamações da pele e contusões, pois possui ação anti-inflamatória e antimicrobiana. O eucalipto é uma planta medicinal bastante utilizada no combate de diversos tipos de doenças respiratórias, devido às suas propriedades expectorantes, e pode ser usada em forma de chá, óleo essencial ou em vapores para inalação. O nome científico do eucalipto é Eucaliptus gróbulus labil, e pode ser comprado em lojas de produtos naturais. Com o eucalipto, se pode fazer ótimos remédios caseiros para doenças respiratórias. O eucalipto serve para tratamento de gripes, resfriados, rinite, sinusites, amedilites, asma, bronquites, pneumonia, tuberculose, febre, vermes intestinais, acne e mau hálito. As propriedades do eucalipto incluem a sua ação antisséptica, desinfectante, espectorante tônica, aromática e vermífuga. A parte utilizada do eucalipto é sua folha, e pode ser usada de várias formas, desde a inalação até o chá. Para fazer o chá, adsole uma colher de folhas picadas de eucalipto em uma xícara e cubra, com água fervente, depois de morno, coa e tome. Para fazer a inalação é da seguinte forma, coloque 5 gotas de óleo essencial de eucalipto em uma tigela com litro de água fervente. Inale o vapor por alguns minutos para aproveitar ao máximo. Coloque uma toalha de banho sobre a cabeça, como se fosse fazer uma tenda, para cobrir a tigela. Assim, o vapor ficará aprisionado e o indivíduo inspirará uma maior quantidade do vapor que alivie os sintomas. Uvo tópico Realizar uma massagem nos locais desejados. Duas gotas de óleos essenciais de eucalipto para 100 milímetros de óleo mineral. Os principais efeitos colaterais do eucalipto se prendem. O uso excessivo inclui dermatite, dificuldade para respirar e taquicardíaca. O eucalipto está contraindicado em caso de alergia ao eucalipto e durante a gravidez. Esses foram alguns dos benefícios do eucalipto para a saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto